Do nada, aí tipo, eu já postava vídeo no YouTube. Cantando? Não, postava vídeo de música, os funk que tava na atualidade. Eu pegava, jogava a minha foto e jogava... O CH do Trem Bala, pode procurar no YouTube, só vai ter foto magistral. Aí era eu, o Flup, a rapaziadinha CH, moleque da antiga mesmo, postava muito bagulho. Aí começou, tipo, a gente tem uma faminha no baile. Chegava a barraquinha dos moleques do YouTube. Aí, tá ligado? Aí, tipo, pô, pegava as minazinhas. Pô, era maneiro, tá ligado? E a gente começou a chegar em MC. Pô, grava pra nós, grava pra nós. E os MC, puta que pariu, pra gravar era foda. Ninguém mandava uma vozinha, um bagulhinho. Pô, mas, pô, você é do YouTube, que não sei o quê. Aí, pô, teve um dia, mano, lá na casa do Flup, eu falei, pô, mano, sabe botar pra gravar aí? Vou gravar um bagulho pra nós. E Lacoste, antigamente, tava muito em alta. Voltou hoje de novo, é doideira. Mas, antigamente, tava muito em alta. E era aquelas de países que nunca existiam na loja, tá ligado? Nossa, é verdade isso, tá ligado nisso, Mítico? Não. Teve uma época que a Lacoste tava muito em alta. E começou a aparecer na quebrada as Lacoste do Brasil, Austrália, Jamaica, França. A bandeira do país meio que estampada na Apolo. Só que eu fui descobrir esse dia. Mas era neneca, tá ligado? Todas essas eram falsas. É, eram falsas. A Lacoste nunca fez isso. Tu tava trajado, esquece, mano. Pô, porque o bagulho era bonitão. Tem muito bagulho de primeira linha que é foda. Eu botei no corpo, gostei, usei, mano. É isso. Concorda. Eu gosto disso. Aí, tipo assim, eu falei, pô, se eu fizer TH tá de Lacoste, o Flup tá de Lacoste, ele, mano, grava isso. E antigamente, vamos ver se tu lembra mesmo, o nego ia de terço pro baile. Ah, o terço tá ligado. Terço colorido ainda. Não sei o que, tem um terço pra dar sorte. Não sei quem tá de Lacoste. Mano, soltamos no YouTube. E tipo, YouTube, se a música batesse mil, dois mil, tu caraca. Porque antigamente mil, dois mil era muita visualização. Bateu 10 mil em uma semana. Caralho, fodeu. Tamo foda. Aí todo mundo pedindo. Não vou conseguir andar no baile. Não, todo mundo pedindo versão. E eu falando, pô, mano, como é que eu vou gravar a versão? Como que eu vou gravar a versão? Que não sei o que. E quem que vai montar essa versão? Aí gravei uma pra Cidade Alta. Felipe Come, lembra até hoje? Aí gravei lá pro Come, gravei pra Furacão 2000. Caralho. Mas você lembra o microfone que você usava? Ou é aquele de... Era o fone e o bagulhinho do... O headset. É, isso aí. Aí, pô, o bagulhinho começou a andar. Aí o Kombi me chamou e falou, pô, mano, vamos trabalhar. Vou te apresentar um cara maneiro. Aí me levou lá no treineiro e me apresentou o mano lá. O Dudu. Aí, pô, vamos trabalhar aqui no seu que. Eu falei, calma aí. Mas eu tenho um salão, mano. Eu falei, não, mano, mas... Música é isso. Tu vai ter que se entregar aqui que tu vai se trancar e vai gravar, vai gravar, vai gravar. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que eu vou chegar em casa e vou falar, mãe? Agora eu sou MC. Entendeu? E ela no passado falou, hein? Aí ela... Aí fui, aí comecei a não abrir mais o salão, só ficava lá no estúdio, pai. Ela falou, Thiago, Thiago. Já vi essa história antes, Thiago. Que desceu que... Aí cheguei e falei, mãe, quero me dedicar a isso. Ela falou, cara, você vai largar um trabalho. Você já tem um trabalho. Pra... Pra querer ser MC. Eu falei, pô, mãe, quero. Aí ela falou, então vai, filho. Se você quer mesmo, então vai. Que mãe foda. Ela é, pô, ela é sem palavras.